Bom dia, já fiz aula de canto, já estava num solo desgraçado Eu estou querendo dormir, mas ainda tenho gravação hoje Venha táxi, venha Eu acho que eles são incríveis Ele falou que ninguém sentiu Ele falou que ninguém sentiu Ele falou que eles sentiu Olha ela O que? O que? O que... o eu cheguei em casa falando agora eu posso dormir mas eu não posso isso aí eu tô gravando essa bosta essa merda talvez eu esteja um pouco alterado mas eu tô falando de snaps e isso daí vocês não podem mais reclamar se quiser me deletro você perdeu o horário mano já tá na hora de você ir essa era meio de meia já ó que bonito ó eu não tenho louça nenhuma pra lavar eu não tenho louça nenhuma pra lavar eu quero saber o que eu tenho a ver com a carne eu tô bom porra caralho agora não tá indo agora vai ó que não vamos lá Gustavo Gustavo Mãe Mãe pensa rápido meu que animal é legal? tudo bom? tudo contigo Oi tudo bem? você é japonesa mulher? você é japonesa mulher? vai logo Gus meu deus muito medo ah não ah não você vai lá pegar agora agora você vai pegar agora eu vou pegar ela pra carreira a gente já gravou sei lá quantos vídeos eu não aguento mais cara eu não aguento mais gravar vídeos eu tô dividido com gelo agora pelo menos pelo menos a gente vai usar gelo tá calor pra caralho tá calor tá calor tá ótimo aqui tô muito animado vai monstro cê é louco em que só cê é bruto aqui é fruto de uma coca muito boa olha só quem está indo pra academia uma hora dessas eu estava dormindo talvez eu esteja com um pouco de cara de sono mas ok foco Gustavo foco muito foco fico tomando um trilhão de água aí depois que eu saio da academia e eu chego em casa eu quero viver dentro do banheiro porque eu não consigo parar de mijar o meu irmão já foi, o Victor já foi e eles me deixaram pra trás e estou tipo muito chateado entendeu? mas foda-se também não preciso dele, preciso de ninguém oi 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 obrigada que eu tô Estou, na verdade, estou fechando a academia, pra falar a verdade. E agora, nossa meta de novo. Mano, sou muito otário. Eu não chacoalhei essa merda aqui direito. Na hora que eu fui tomar, tinha um pedaço gigante que não dissolveu. E aí eu quase vomitei tudo aqui no chão. Não chega de falar de Snap de academia, porque até eu já me enjoei de falar de Snap de academia. O que eu falarei hoje? Que eu sou fã do Josh e quero roubar a fama dele. Sério, gente, o maior comentário agora é de que eu sou fã do Josh. E que faz seis anos, né? E que eu quero roubar todos os fãs dele e eu preciso sugar a fama dele. Meu Deus, minha meta de vida. Mas essas pessoas comem merda. Eu juro pra vocês que elas comem merda. Gente, talvez mais tarde eu faça o Gus Responde lá no Twitter. Talvez não me cobrem isso depois, se eu não fizer. Mas meu Twitter é esse aqui, me segue, se você ainda não me segue. Hoje a gente foi fazer gravação do canal e aí tinha um vídeo que era pra ser comentando, tipo, comentários de haters. E eu pedi pro pessoal me mandar... Eu fiquei indignado porque todas as pessoas... A maioria dos comentários era, tipo assim, eles são viados e eu odeio eles. Mano, eu não entendo pra que tanto ódio, assim, no coração. Tipo assim, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca xinguei ninguém, nunca... Sério? E por que as pessoas falam eu odeio eles? Tudo bem não gostar, mas odiar eu não entendo pra que isso. Eu digo isso não porque eu tô me importando, velho, mas pelo menos as pessoas deveriam ter um pouquinho de senso e procurar saber um pouco da história das pessoas e que elas passaram e nem... E eu fico chateado, não por ter pessoas que não gostam de mim, eu nunca vou agradar ninguém nesse mundo e tudo mais, mas ao tempo da pessoa falar eu odeio ele, eu acho que isso é forte demais. Tudo bem, você não gosta de mim também, é uma escolha da pessoa, eu não tenho que ficar falando nada disso também. E quem gosta de mim, um beijo, porque eu também te amo. Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, eu também, também, né, até amanhã eu tô aqui assistindo o jogo pra variar, trabalhei bastante, meu cabelo tinha acordado duas horas da tarde. Eu tava pensando aqui com a minha cabeça, ontem a gente fez vídeo pro canal e aí eu faço umas rimas de boiadeira, não sei quem já viu, e eu acho que eu tenho que fazer isso todo dia, porque eu acho legal. Eu acho que eu tenho um dom, velho, como disse o Thiago Bravo, quem não tem o dom tem que ter o Dinho. E eu acho que eu tenho o dom pra fazer essa rima de boiadeira, e ontem eu até fiz uma pro Gus. Não sabe, Gus é o cara que dirige nossos vídeos, a gente filma ele direto porque ele é bem engraçadinho, sabe? Eu acho que ele vai fazer um snap até. No meio de uma gravação eu mandei assim, ó. Eu sou da roça, eu sou boiadeira, o Gus do Rio de Janeiro. Enquanto eu pego a mulher bonita, ele só pega bicho feio. Segura! Se vocês querem que eu faça isso todos os dias, sei lá, com o povo retardado aqui de casa, com o Gustavo, minha mãe, qualquer um, só tirar a print, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.